Olá pessoal, muito boa noite! Sejam super bem-vindos a essa transmissão ao vivo. À medida que vocês forem chegando, vão dando um oizinho aí, vão deixando a curtida aí, porque a gente vai ter um convidado hoje aqui, super especial, nessa transmissão ao vivo. Então, à medida que você for chegando, deixe os comentários aí se está tudo ok, se a transmissão está ok, a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio está ok, que a gente vai fazer um encontro aqui super especial. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo um convidado incrível, o Wallace Lima, vai vir aqui compartilhar com vocês aqui muitos conhecimentos sobre física quântica, mecânica quântica, como que o coaching pode, associado a esses conhecimentos da física quântica, podem realmente acelerar todo esse processo de criação de realidade. Então, a qualidade do vídeo, do áudio está tudo ok por aí. João Bandeira está por aqui, já estudou com a gente, a Cássia está aqui também, deixa eu ver, a Maria Lúcia, mas quem? Deixa de onde que vocês são aí, enquanto o Instagram vai divulgando aí para todo mundo. E só aqui nesse comecinho aqui, 15, 20 segundinhos aqui, antes de eu começar a liberar já aqui algumas coisas bem legais para vocês, vou pedir para que vocês apertem esse aviãozinho que tem aí, está aqui no vídeo, aperta o aviãozinho e já dispara já aí para pelo menos 5 amigos, convida 5 pessoas aí que já vai aparecer na lista já para a gente poder começar a bater esse papo que o nosso amigo Wallace Lima está chegando por aqui e a gente vai bater um papo incrível agora. A gente vai falar aqui sobre física quântica, vamos falar sobre como que o coaching pode acelerar no seu processo de cocriação de realidade. Todos nós cocriamos nossa realidade, seja uma realidade de prosperidade, seja uma realidade de falta de prosperidade, de repente de escassez, seja uma realidade de abundância, seja uma realidade de amor, seja uma realidade de ódio, seja uma realidade de falta, seja uma realidade de alegria ou de tristeza, todos nós estamos criando a nossa realidade. Existe o princípio do observador, que o observador cria e cocria a sua realidade. Então hoje a gente vai poder aprofundar mais em todo esse conhecimento, então pega aí caderno, pega caneta, esteja realmente preparado aí para uma chuva de conhecimento que eu acredito profundamente que vai acrescentar bastante nessa tua jornada de cocriação de realidade. me parece que o Alas já está por aqui. Deixa eu ver aqui se ele já fez aqui a solicitação aqui. Deixa eu ver, sumiu aqui. Ah tá, acho que apareceu. Deixa eu ver aqui. Não, sumiu aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui de novo. O Alas, se você já estiver por aí, solicita novamente aqui o pedido de ficar ao vivo, porque o que apareceu aqui acho que sumiu, tá? E pessoal, outra coisa. Tem como vocês fazerem perguntas aqui também, tá? Tem duas cartinhas aqui embaixo na área de perguntas. Vai lá e deixa a sua pergunta que depois a gente responde, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ou Alas, se apareceu aqui o request, mas sumiu. Pede novamente aí que eu vou agora aprovar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer aqui novamente. E vai ser bem legal aqui. Vamos lá, deixa eu ver se aparece aqui. Gente, alguém de vocês aí já conhece o Alas Lima? Se vocês ainda não conhecem, acredito que vocês vão ficar impressionados aí com bastante conteúdo. Deixa eu ver aqui, não. Ainda não apareceu aqui o request dele aqui para poder ficar ao vivo. Se você estiver aí, manda aí. Deixa eu ver, acho que agora apareceu, hein? Legal. Vamos ver aqui se eu consigo. Vou adicionar aqui o Alas aqui nessa transmissão ao vivo aqui. Gente, convida todo mundo aí, porque realmente vai ser incrível. Oi, Tiago. Boa noite, amigo. Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem e você? Tudo certo. Que bom te ouvir. Como é que está as coisas por aí? Tudo bem, Tiago. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Hoje o dia foi bem puxado. Eu acabei de fazer uma live maravilhosa aqui com o Haroldo Barros, que é um amigo meu, que é astrólogo, e a gente falou um pouco da conexão da astrologia, né? Com as constelações familiares, com as mudanças que virão aí em 2020, né? Então foi bem bacana. Então estou aqui aquecido. Que legal. Sobrou um pouquinho aí para a gente. Claro, mas claro. Estou aqui a todo vapor. Que legal, que legal. É um prazer muito grande receber você aqui também. Acredito que o pessoal que vai acompanhar aqui, alguns já te conhecem, alguns de repente vão estar te conhecendo hoje. Tenho respeito muito grande pelo trabalho que você desenvolve. É uma inspiração, uma referência. Vai ser muito bacana estar com você aqui na próxima semana. E, cara, para quem não te conhece, para quem de repente está te conhecendo agora, talvez ainda não te conhecia, se apresenta aí quem é o Wallace Lima, com o que você faz, como é que você ajuda as pessoas. Deixa o pessoal saber um pouquinho. Legal, Tiago. É o seguinte, eu sou pernambucano, sou de uma cidade chamada Serra Talhada, que fica no sertão do Pai Reú. E aí, em 1975, eu vim morar em Reciste. E minha história de vida, Tiago, o que eu faço hoje tem a ver pelos desafios que eu tive, os aprendizados evolutivos que a vida me presenteou. Então, eu tive problemas de saúde desde criança, problemas respiratórios. Eu terei minhas ambígdalas aos 10 anos. Então, eu praticamente fui uma pessoa que, desde criança até um pouco mais de 20 anos de idade, eu vivi sobre a dependência de medicamentos químicos. Tomei muitos antibióticos, corticoides, antialérgicos, essas coisas todas. Até que eu descobri, por acaso, se é que existe acaso, chegou nas minhas mãos. Certamente. É, nas minhas mãos, um folheto da farmácia mais antiga da América Latina, que coincidentemente é aqui em Recife. E esse folheto falava de homeopatia. Não sabia o que era aquilo, mas na minha curiosidade, eu vivia, acordava de madrugada, tinha crises de asma, de alergia crônica, essa coisa toda. Muita ansiedade também. Então, eu fui lá saber o que é e fiz uma consulta com um senhor bem idoso, muito simpático, muito generoso. E ele me passou três frasquinhos, um negócio de um liquidozinho. E eu perguntei para ele qual era o efeito colateral. Ele disse, não, esse não tem efeito colateral. Quando ele me falou o preço, eu fiquei espantado, que era muito barato. Eu digo, é, um negócio sem efeito colateral e barato, será que isso funciona? Então, aquilo para mim já foi... Mas a forma generosa como ele me tratou, como ele fez a consulta, para mim já foi algo muito especial. E aí eu fui para casa e comecei a tomar essas gotinhas e comecei a ter resultados que eu nunca tinha. Não tinha com os medicamentos alopáticos. Então, aquilo abriu-se para mim um clarão. Eu digo, ué, mas o que é isso? O que é que é isso? E aí eu descobri que a homeopatia era uma especialidade médica. No meu plano de saúde, tinha um médico, o doutor Giliado Coelho, que é um amigo, uma pessoa muito querida. E eu marquei uma consulta médica, né? E nessa consulta, Tiago, ali aconteceu algo, né? Que depois eu fui convidado pelo Giliado, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Homeopatia, e ele me convidou para um congresso nacional e eu dei uma palestra sobre a homeopatia em 2011. E aquela consulta ali foi um divisor de águas na minha vida, porque foram duas horas que eu fiquei, eu nunca tinha passado tanto tempo com um médico, mas um médico que perguntou sobre quem era o Wallace Lima, quem era o ser humano Wallace Lima. Que legal. E eu fiquei muito encantado com aquilo, né? Eu saí de lá com a bibliografia, que eu disse, eu vou estudar isso. Esse negócio é muito interessante, né? E aí eu comprei um cadilipo, tentei fazer, inclusive, uma formação de homeopatia. Naquela época era só para médico, né? Não podia. Eu era engenheiro eletrônico, né? Enfim, e a partir dali, aquilo me impulsionou para compreender as bases científicas, como é que aquilo operava. Porque eu também via que as pessoas tinham preconceito quando eu comecei. Eu fiquei tão encantado com aquilo, eu falava para todo mundo. Até hoje eu tenho amigos meus que os filhos só tomam homeopatia, foram influenciados pelo meu entusiasmo, né? Minhas filhas foram criadas com homeopatia, Minha neta é Liz, hoje também tomava... Enfim, e aquilo me levou para um caminho, né? Eu disse, mas caramba, eu passei tanto tempo tomando remédio e com tantos efeitos colaterais que eu sofri, tem um troço, um negócio desse. O que é isso, né? Então eu fui buscar entender aquilo cientificamente, na minha curiosidade, e fui buscar também conhecer outras metodologias que optassem em conhecer o ser humano. Ou seja, o que eu vi na homeopatia foi... O que o Giliato fez ali foi uma aula. Ele quis saber quem era eu como ser humano, quem era o sintoma da doença. Entendeu? Aquilo foi muito significativo para mim. Então eu terminei descobrindo a medicina ayurvédica, eu estive na Índia duas vezes, a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, a medicina antroposófica. Ou seja, sistemas que estão olhando para o ser humano e o aprendizado que a doença, a desarmonia, isso está trazendo para a nossa vida. E a partir daí a coisa se abriu, Thiago. A minha vida mudou. Eu sou engenheiro eletrônico, deixei de ensinar engenharia. Fui ensinar física, que é a minha paixão, cinetística por mais de 20 anos. E sempre tive uma paixão muito grande pela chamada física moderna, que é a física quântica, relativística e astrofísica. Eu sempre fui muito encantado por astronomia, essas coisas que acontecem no universo. Como é que era essa coisa toda? É, como é que era essa coisa toda, essa grandeza. E é uma coisa muito grande também, o mundo pequeno do átomo, aquela coisa. Eu era muito encantado realmente com tudo isso. Então, saber que a homeopatia poderia ser explicada através da física moderna, foi algo que me impulsionou de volta para esse caminho, que era algo que eu tinha uma conexão, que eu nem entendia o que era, porque eu sentia aquela emoção, aquela curiosidade tamanha. E isso se abriu, o que eu digo não foi nem uma porta, foi um portal. Porque à medida que eu ia estudando, eu ia aprendendo, eu queria saber mais. E aí eu comecei a perceber que esse conhecimento, ele era muito poderoso, era muito transformador. Eu comecei a aplicar na minha vida, eu comecei a levar isso para a sala de aula, eu fazia parte de uma sociedade de educação, comecei a levar esses conhecimentos para a sala de aula, eu comecei a ver transformações das pessoas. E aí eu fui me encantando cada vez mais, depois fui para a neurociência, epigenética, psicologia positiva, psiconeuroimunologia. Então eu fui procurar entender, buscar o conhecimento científico que trazia uma compreensão sobre mim mesmo, sobre o universo. E aí veio as constelações familiares, eu tenho uma conexão muito forte também com o trabalho do Bert Heller, essa visão sistêmica do mundo. E aí eu passei a organizar, a partir de 2009, um grande evento internacional, o Simpósio Internacional de Saúde, Quanto e Qualidade de Vida, que eu organizei até 2017. Hoje eu praticamente não tenho mais agenda para isso, mas acho que já dei minha contribuição, foram cinco eventos, com cinco livros, chamado de Pontes de Mutação na Saúde. Hoje eu tenho nove livros publicados, e eu sou apaixonado pelo conhecimento que promove autoconhecimento. Então eu tenho viajado pelo Brasil, pela Europa, nos Estados Unidos eu fiz um, em 2016 eu fiz um evento em Los Angeles, de oito horas, foi um workshop, foi uma experiência muito interessante. Que legal. E agora eu estou levando pela primeira vez esse trabalho do coaching quântico, Thiago, que foi um trabalho que eu iniciei há dois anos atrás, em Curitiba. As pessoas estavam me demandando, a partir de 2014 eu comecei a trabalhar com o marketing digital. E aí as pessoas começaram a me demandar algum trabalho presencial. E eu comecei, eu juntei tudo isso, todo o meu aprendizado, e sistematizei num conhecimento teórico e prático, que é o que eu chamei de coaching quântico. Então esse trabalho eu venho aperfeiçoando. Cada coaching, eu digo para as pessoas, olha, não vai ter dois iguais, porque eu não sou a mesma pessoa, e cada coach eu me transformo ali também. Eu aprendo com as pessoas. Quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Então eu vou aprimorando aquilo que eu aprendo de novo. E a minha ideia é criar uma formação, esse seria, digamos assim, o primeiro módulo. As pessoas já estão esperando pelo aprofundamento. Eu já estou pensando, eu devo lançar um novo livro no próximo ano. E a minha ideia é que esse novo livro tenha a ver com um novo roteiro para um aprofundamento do que eu estou fazendo. Então eu estou muito feliz de estar indo para os Estados Unidos. para Orlando, também de te conhecer, também tem essa coisa de a gente fazer novas parcerias, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, expandir o nosso trabalho, apresentar teu trabalho também para as pessoas que me conhecem. Você tem um trabalho muito valioso, eu venho fazendo um trabalho muito valioso aí também nos Estados Unidos. Então é isso aí. No próximo semana eu estou chegando em Miami, faço duas palestras em Miami, depois estou indo para Orlando, faço palestras em Orlando, e no final de semana, 13, 14 e 15, a gente está começando essa jornada que vai acontecer em Orlando, Nova York, Boston, Los Angeles, e nós vamos encerrar essa jornada em Dallas. Então é mais ou menos, eu fiz uma síntese aí para que as pessoas que não conhecem o meu trabalho tenham uma noção mais ampla, e aí de repente nas perguntas eu posso esclarecer mais um pouco o meu trabalho. Muito legal a sua história, conhecer um pouco mais de como você chegou em tudo isso, os desafios que você mesmo passou, é interessante. Eu tenho meus grupos de mentoria, eu tenho alguns cursos que eu costumo dizer que nós nos tornamos os solucionadores dos problemas que nós tivemos no passado, entendeu? De algumas outras pessoas. Eu acabo enxergando isso que o que eu faço hoje é ajudar algumas pessoas a resolverem o problema que elas tiveram há dois, três, cinco anos atrás, entendeu? E eu ofereço ferramentas para que elas resolvam aquilo da maneira mais rápida possível, vamos dizer assim, né? E você falando sobre a questão da saúde, me veio uma coisa aqui que até é uma ideia que eu quero compartilhar, que é uma crença minha, e se você puder contribuir em relação a essa crença, que você falou sobre a doença, sobre a empatia, sobre às vezes as pessoas, muitas pessoas hoje estão doentes fisicamente por conta da mente mesmo em si, né? E se a gente falar de criação de realidade, se a gente for falar do universo, é impossível a gente pensar que um corpo em si que está doente fisicamente não tem nenhum tipo de reflexo no que acontece na mente ou o que está acontecendo no mundo invisível, né? Isso acaba sendo uma crença minha. Eu costumo até dizer de que o que está acontecendo no corpo físico não é a causa. Na verdade, aquilo é a consequência. Aquilo ali, a causa é alguma coisa que aconteceu antes, né? Então, às vezes, até que você falou, né? Tomou muita química, muito remédio, né? E muitos remédios, eles acabam indo exatamente na consequência, né? No que está acontecendo, mas sem, de repente, ver a causa precisa. E quando você falou que a pessoa te consultou, quis entender mais sobre o ser humano, quem é o Wallace, né? O que envolve por trás disso que está acontecendo agora? Talvez pode ter expandido mais também essa concepção, essa ideia sobre não tratar apenas as coisas como a consequência, mas qual que é a causa, realmente? O que você, o trabalho que você desenvolve, o conceito, as ideias que você compartilha com as pessoas? Isso que eu estou te perguntando, isso faz sentido? Tem a ver com com o que você acredita também? O que você acha disso? Olha, Tiago, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O meu trabalho está exatamente voltado para a compreensão do corpo, né? Como o nosso grande mestre, o nosso grande professor, né? E ele, e o nosso corpo, cada vez mais que eu estudo o comportamento de uma célula, o papel das bactérias, eu venho estudando muito também sobre o comportamento dos micróbios, né? essa mudança de paradigma que está na relação com os micróbios, porque nós somos 90% bactérias, né? Então, compreender também o mecanismo, como as bactérias operam, é algo extraordinário. Então, assim, o nosso corpo é dotado de uma inteligência absurda. Se a gente ver o que está acontecendo a cada segundo dentro de uma célula de 100 mil a 6 milhões de reações químicas acontecendo em cada segundo, eu te pergunto, quem é que está gerenciando esse processo tão complexo? Se a gente ver o comportamento do coração, de cada órgão, o nosso rim, eu estava lendo sobre o rim, né? Estou mostrando que o rim, a máquina de hemodiálise mais extraordinária que nós temos hoje, ela só tem a capacidade de 25% de um rim, da capacidade de o que um rim faz. Então, veja que tecnologia extraordinária, né? Então, assim, nosso corpo tem essa autoconsciência, né? O trabalho do David Hawkes mostra como o corpo é capaz de responder, identificar o que nos faz mal e o que nos faz bem, né? Então, ele tem uma inteligência, digamos assim, sistêmica, né? Muito profunda. Então, nessa perspectiva, o corpo é o nosso mestre. Então, quando ele padece, ele está nos dando um recado, ele está nos oferecendo uma oportunidade, né? O que eu fiz durante muito tempo foi o recado vinha e eu calava o recado com algum medicamento para calar o sintoma, né? É a cultura ainda dominante e eu estou muito feliz que isso está havendo um movimento mundial nesse sentido de uma compreensão mais ampla, né? De que o corpo ele está oportunizando exatamente está nos dando a chance de que nós possamos resgatar a nossa vida. Então, o adoecimento, o padecimento, a dor, seja uma dor física, mental, emocional, tudo isso está lá, ou seja, o corpo são os códigos, são as informações que ele está nos passando, nos trazendo essa oportunidade. Então, quando nós temos essa autoconsciência e quando nós olhamos para o corpo como esse mestre, esse orientador, esse professor, então nós vamos dar atenção para ele não querendo silenciá-lo e principalmente fazendo isso de uma maneira química, agressiva, mas buscando olhar para a causa, como você falou. O que é que está por trás disso? Por que é que eu estou sentindo essa dor? Por que é que eu estou com sintomas X ou Y? O que é que está por trás disso? Então, não tem nada por acaso. Por que é que eu tenho enxaqueca? Por que é que eu tenho uma dor de cabeça? Por que é que eu estou com um problema de pele? Então, hoje existe milenarmente esse conhecimento, Tiago, se a gente vai lá para a medicina tradicional chinesa, você vai compreender que esses conhecimentos de certa forma já foram codificados, ou seja, o corpo está mandando um recado, o órgão tem uma forma de se comunicar com a gente, quando o órgão adoece, especificamente, ele está ligado a um tipo de emoção, ou seja, tem algum comprometimento no sistema nervoso, no sistema endócrino, então tudo tem uma coisa, tem um recado aí que está sendo enviado. Então, essa compreensão faz com que a gente busque, fortaleça esse caminho, esse caminho do autoconhecimento, de ver o corpo como a nossa referência, o nosso guia, nos orientando a nos aperfeiçoar como seres humanos, e aí olhar para todas as dimensões da vida, ou seja, o nível material, o nível mental, o nível emocional, o nível espiritual, e entender que como seres humanos, nós somos seres que estamos aprendendo sempre, ou seja, nós estamos num processo de aprimoramento, então todo dia é um novo dia da gente aprender alguma coisa, aperfeiçoar o que a gente faz, e olhar sempre os desafios que possam vir em termos de doença, que possam vir através de um relacionamento seja afetivo, familiar ou profissional, as circunstâncias que a vida nos oferece, sempre como sinais de que a vida, ou seja, ela está sempre disponível no sentido de criar possibilidades de que a gente possa evoluir e se transformar em seres humanos melhores. Que legal, muito bom, muito bom, interessante demais, a complexidade do corpo humano, a complexidade da célula, do cérebro, de todo o sistema, para que nós possamos ser essa máquina perfeita que nós somos, e como que, isso é uma coisa que eu costumo falar também, que parece que na escola eles ensinam a gente sobre tantas coisas, mas não ensinam a lidar com a máquina, com a Ferrari que a gente tem, todo mundo, todo mundo, melhor que a Ferrari ainda, só que não ensina a gente lidar com isso na parte emocional ou na parte espiritual, na nossa parte mental, recebimento de muitas informações, mas sem o entendimento realmente de como que a palma da nossa mão virada para cima ou virada para baixo muda a nossa química corporal, botar um sorriso no rosto muda a nossa interpretação da realidade também, então, como que a gente aprende tantas coisas na escola, de repente, que a gente não teria necessidade de aprender, talvez, naquele momento de vida, mas a gente não aprende dessa máquina tão precisa que é, e você falando sobre doença, sobre cura, eu me lembrei bastante também do que eu já estudei com o Greg Braden, que é também uma referência esse ano não, mas 2020 eu estou me organizando para poder participar de algum retiro dele, eu sei que ele sempre tem um retiro no Novo México, e eu quero ir lá, Novo México, eu já fui no Novo México uma vez já, gostei desse lugar, é um lugar diferenciado, e ele também trabalha muito nessa linha do entendimento da própria cura através do sentimento, como que o nosso sentimento também cocria a nossa realidade, então, assim, para a gente entrar aqui um pouco nesse, nesse tema mais em relação à cocriação de realidade, você acredita que as pessoas elas podem cocriar a doença, ou elas podem cocriar a falta de saúde na vida delas também? Olha, Tiago, sem dúvida, falando aí do Greg Braden, eu também sou um admirador do trabalho dele, eu tive aí com ele no Novo México, tive mais de uma vez com o Greg Braden, mas eu fiz... Cara, que legal, você foi lá então. Foi, foi, eu fiz aquele da Célula Alma, né? É lindo, né? Viajamos, fizemos uma viagem com ele lá para conhecer lá um território indígena, ele passou uma hora e meia em pé dentro do ônibus, falando das tradições indígenas, e na volta passou mais uma hora e meia, então eu vi que o cara tem um trabalho muito lindo e muito sério, né? me identifico muito com o trabalho dele também, né? Então, deixa eu, eu terminei perdendo o fio da miada. A pergunta que eu te fiz é que dentro dessa ideia da cocriação de realidade, você acredita que as pessoas podem criar doenças para a vida dela? Ah, sim. Perfeito, perfeito. Elas podem criar a saúde também? O que você acha? Perfeito, Tiago. Isso aí é uma coisa que eu venho estudando já há algum tempo, né? E um dos trabalhos também de uma pessoa que o referenciou muito é o doutor Joe Dispenza. O doutor Joe Dispenza, ele escreveu um livro Iwarde Placebo. Ou seja, você é o placebo, você é o seu próprio placebo. Outra pessoa que eu admiro muito também é um médico de Harvard, o doutor Herbert Benson. Ele é um dos maiores estudiosos do mundo do efeito placebo que ele dá o outro nome, ele chama de bem-estar evocado. Então, esses trabalhos que são trabalhos complementares, eles mostram que nós, inclusive o doutor Herbert Benson, ele disse que a história da medicina é a história do efeito placebo. Por que ele diz isso? Porque ele disse, olha, ele fez pesquisas com medicamentos que tinham sido tirados de circulação pela própria indústria farmacêutica reconhecendo que não tinha o princípio ativo de cura nenhuma. e no entanto esses medicamentos chegavam em alguns casos a curar pessoas de 70 a 90% dos casos. E ele disse, ué, mas como é que isso está acontecendo se o próprio medicamento, a própria indústria tirou de circulação? E ele foi entrevistar as pessoas que tinham se curado com esses medicamentos. e ele foi entrevistar os médicos que cuidavam dessas pessoas para ele entender qual era a dinâmica que estava por trás desse processo de cura. E aí ele identificou que as pessoas tinham uma relação afetiva com os profissionais de saúde. Eles confiavam naquele médico. E aí, quando eles tinham um problema de saúde, simplesmente o fato deles marcarem uma consulta no dia anterior, o sistema imunológico dele já começava a operar, ou seja, ele já começava a se curar antes de ir para a consulta. Que incrível. É, quando ele ia para a consulta e ali ele era recebido como um ser humano e a pessoa conversava com ele e interagia, e criava exatamente esse campo de confiança, ele tinha uma confiança naquele profissional e ele estava ali disponível para se curar e confiando que ele era o veículo da cura e não ele próprio. No entanto, quando ele interioriza o outro como veículo na cura, ele ativa neurologicamente essa possibilidade. No nível quântico, ele está exatamente se conectando com essa possibilidade. Entendeu? Neurologicamente, ele está dizendo para o sistema nervoso autônomo dele, eu vou me curar. O que ele passar aqui, a coisa vai acontecer. Então, seja lá o que o médico der, inclusive um medicamento que não tinha nenhum princípio reconhecido pela própria indústria e tirado do mercado depois. Então, veja que aí é exatamente o placebo, é algo na verdade que você tem dentro de você. Então, nós temos essa matriz dentro da gente. Então, o meu trabalho é muito focado nisso. Por outro lado, você também tem, Tiago, o efeito nocebo. O efeito nocebo. O doutor João Dispensa conta um caso muito interessante. São vários casos que ele conta. Eu também tenho muitos casos nos meus cursos também de cura e também de pessoas que adoecem, onde a gente vai percebendo os padrões mentais e emocionais que estão por trás, espirituais que estão por trás disso. Então, ele conta um caso muito interessante de um jovem que tinha brigado com a namorada e a namorada tinha acabado o namoro com ele. Ele entrou num processo de depressão profunda. E aí, ele vê lá numa propaganda de jornal que estava sendo feito um teste de um novo medicamento, dito um medicamento inovador de cura de depressão. E que eles estavam buscando voluntários que se submetessem aos testes. E aí, ele se submeteu ao teste e começou a tomar aqueles medicamentos e rapidamente a depressão dele foi embora. Então, ele ficou em um estado de graça. E naquele estado que ele se recuperou, ele decidiu reconquistar a namorada. Ele disse, agora eu estou bom, passou esse inferno astral, eu vou buscar me reconciliar com ela. E aí, liga para a namorada, a namorada deu um fora nele, a ex-namorada deu um fora nele e o que aconteceu? Ele entrou num estado de querer tirar a própria vida. Então, ele ficou numa decepção profunda e ele pega aqueles medicamentos que ele tinha recebido, várias caixas de medicamentos para fazer o teste que era de vários meses e ele toma todos os medicamentos de uma vez só para se matar, para suicidar-se. E logo depois que ele toma, ele começa a passar mal e começa a suar e começa a palpitação. Eu sei que ele desce o prédio, ele chega a desmaiar e as pessoas recolhem ele e levam para o hospital e ele estava junto com esses medicamentos. Ele leva para o hospital, o médico que recebe e ele diz o que aconteceu. Ele fala da história do medicamento que tomou para se matar, teve essa decepção e o médico diz me dá esse medicamento para eu entender que medicamento é isso. Quando ele olha, ele vê que é um medicamento teste e tinha o código e o telefone do médico que tinha passado e ele entra em contato com o médico. Aí o médico pergunta para ele qual é o número aí da série? Me fala aí o número da série. Aí ele passa o número da série. Aí o médico fala para ele não é o medicamento que ele está tomando, ele está tomando placebo. Isso aí não tem nenhum princípio ativo porque no teste quando eles fazem eles dão placebo e dão medicamento real. Ele não estava tomando, ele não tinha tomado medicamento. Então todo aquele processo, as palpitações, porque quando o pessoal examinou ele lá, ele não tinha fisiologicamente nenhum problema. O pessoal diz como é que esse cara está passando mal. Tanto está melhor quanto está pior. É. E aí quando o médico falou isso para ele e disse amigo é o seguinte, eu acabei de falar com o médico que está fazendo o teste com você e ele disse que você não tomou o remédio. Isso aí é apenas bola de açúcar, de farinha. Aí ele disse ah é? E ali imediatamente ele já começou a respirar melhor, as palpitações passaram e ele ficou... Então veja, e aí a gente vê os dois aspectos da cura, nós acreditamos, nós confiamos e também da doença, nós desencadeamos as doenças. Então compreender que nós temos esse potencial dentro de nós e essa capacidade de criar realidades, universos paralelos é algo extraordinário. Isso está acessível, não é Tiago? Naturalmente você sabe muito bem disso. Todo ser humano pode acessar isso desde que ele entre nesse campo de investigação e aprendizado de autoconhecimento. Totalmente, totalmente, muito legal. Antes de fazer mais uma pergunta aqui, eu quero pedir para quem está acompanhando a gente aqui agora, se estiver gostando aqui de toda essa chuva, essa cachoeira de informações aqui grandiosas que vocês estejam recebendo, que vocês continuem curtindo aí o coraçãozinho do Instagram, ali no cantinho e convide aí pelo menos cinco amigos para vir participar aqui dessa transmissão com a gente, muito conteúdo legal, muitas informações incríveis aqui que estão sendo compartilhadas e chamar lá três amigos. Wallace, você falando sobre esses dois exemplos em relação até a placebo, é interessante, eu sou um fã muito grande do Napoleão Hill, eu já devo ter lido uns seis ou sete livros dele e em alguns dos livros dele, da obra dele, eu estudo muito a Lei do Triunfo, eu leio quase todo dia umas cinco páginas e o Quem Pensa e Requece, são os dois livros que eu fico variando e gosto muito da obra mesmo do Napoleão Hill. e em algumas das obras ele fala exatamente sobre isso, sobre algumas situações em relação ao poder que a sugestão tem, tanto a sugestão, a autossugestão que é aquela sugestão que a própria pessoa dá para ela mesmo, por exemplo, eu estou doente, eu estou péssimo, eu estou morrendo, isso vai me matar, alguma coisa, nesse sentido, a gente pode falar disso no universo quântico, qualquer forma de comunicação falada ou pensada é uma forma de energia e se é uma forma de energia está sendo enviada e está sendo voltada num campo de probabilidade, então a gente comunicar que a gente não está se sentindo bem, comunicar que a gente está doente, comunicar que eu tenho alguma coisa ruim está atraindo, está cocriando uma realidade desse aspecto e ele dá exemplos de testes que foram feitos, ele até fala de alguns treinamentos dele, que ele fazia esse teste de em três momentos do dia uma pessoa ele selecionava uma cobaia e ele chegava para essa cobaia com pessoas diferentes e perguntava um exemplo, fulano, você está se sentindo bem? A pessoa estava completamente bem, você está se sentindo bem? Você parece meio estranho? A pessoa, não, está tudo bem comigo, estou legal, depois mais ou menos na hora do almoço outra pessoa perguntava, outra pessoa diferente ele vai fazer a mesma pergunta, você está se sentindo bem? Você não está se parecendo bem? E na segunda vez a pessoa já falava que de repente ela não estava se sentindo muito bem e quando a terceira pessoa chegava para poder perguntar se ela estava se sentindo bem ou não, ela já admitia de que ela não estava se sentindo bem, que ela realmente estava precisando de algum tipo de ajuda. Então, olha como que é interessante o poder que uma sugestão vinda de externa mente tem, mas a forma também como que a sugestão ela pode ser tanto de forma positiva como é o caso do médico, que ele fala, olha, toma aqui esse remédio aqui que você vai ficar bem, que você está curado, que você vai para casa e descansa, que amanhã você está bem, quanto de maneira negativa também às vezes nas próprias pessoas em utilizar a sua comunicação, seja comunicação tanto verbal, através das palavras ou da comunicação postural, nossa fisiologia, como a gente utiliza o nosso corpo, a gente comunicar um corpo caído, baixado, curvado, isso também comunica sentimentos, podem comunicar sentimentos negativos. Porque a gente está uma postura boa, eu estou disposto, estou aberto, é o nosso tom de voz. Então, você acredita também que a nossa comunicação, tudo isso pode influenciar também na forma como a nossa saúde para o futuro, para os próximos meses, para o nosso nível de energia. O que você acha disso tudo? Olha, Tiago, isso vem sendo estudado cientificamente, a minha filha mais nova, a Tainá Alencar, ela é consultora exatamente nessa questão da comunicação não verbal, da postura corporal, então isso é algo assim extraordinário, quimicamente mostra que você tem uma postura, a famosa postura da Mulher Maravilha, é uma postura de poder que altera você, quimicamente você altera comportamento, então tem um trabalho também das micro expressões, então o nosso corpo também, o nosso rosto, então existem uma forma de se comunicar que ela é universal, e são formas de se comunicar que elas transmitem uma informação que independente da cultura as pessoas captam, então a nossa postura ela comunica algo, ou seja, nós não precisamos necessariamente estar expressando algo verbalmente, então o nosso corpo, o Pierre Weyer tem um livro muito interessante sobre isso, que é o corpo fala, então o corpo expressa isso, e tem uma coisa, tem uma certa vez, eu participei de um trabalho lá na, em Santa Catarina, uma pessoa me convidou para fazer uma apresentação de física quântica dentro de um trabalho de autoconhecimento, e nesse trabalho tinha leitura corporal, eu fiquei muito encantado com aquilo, porque ela pegava, e eu participei do processo para eu exatamente entender como é que aquilo funcionava, então ela pegava a pessoa, o homem ficava de sunga, a mulher de biquíni, e ela fotografava a pessoa caminhando, de frente e de costas, fotografava não, filmava, e depois ela fazia uma leitura da pessoa a nível corporal, e ela falava da vida, ela falava da vida da pessoa inteira, ela falava, ela falava, olha, essa postura sua, da sua perna assim, enfim, as suas formas de andar, tem a ver com a relação que você teve com os seus pais, com a sua infância assim, ela dava detalhes para vocês, e as pessoas confirmavam, eu fiquei muito encantado com aquilo, então o nosso corpo, ele também traz uma memória, então tudo o que nós, tudo o que nós estamos vivendo na nossa vida, nós estamos criando códigos, criando códigos que nós informamos através daquilo que nós, a forma como nós significamos as coisas, como compreendemos, interpretamos as coisas, independente de ser certo ou errado, verdadeiro ou falso, mas a forma como a gente interpreta é um código, é um código que você faz um download de um arquivo de dados, e aí neurologicamente aquilo ali gera uma química, chamada de neurotransmissor, e a nível do corpo, e a nível do corpo você comunica também, quimicamente, através de pequenas proteínas, que são conhecidas como moléculas da emoção, que vão informar para a célula, o teor daquela experiência que você viveu, do significado que você atribuiu, e aí o corpo, ele vai criando memórias, ele vai criando memórias, então a partir do momento que nós passamos a compreender o mundo de uma determinada forma, nós passamos a interpretar o mundo de uma determinada forma, passamos a fazer leitura das experiências que nós vivemos, e nós traduzimos isso em estruturas de crenças, aquilo que a gente acredita, e que a gente pensa sobre aquilo, e a gente sente daquela forma, nós vamos criando uma memória, e aí essa memória, ela é química, mas ela também é eletromagnética, porque você, neurologicamente, o pensamento gera um campo elétrico, que você pode fazer, por exemplo, um eletrocefalograma, como pode fazer um magnéticocefalograma, inclusive, Tiago, os equipamentos de magnéticocefalograma, eles não tocam no cérebro, a informação se propaga, você não precisa botar eletrodos, no eletrocefalograma, você bota eletrodos, mas o magnéticocefalograma não é a distância, a informação se dá à distância, então mostra exatamente essa nossa capacidade de irradiar uma programação, e essa programação funciona como são ondas eletromagnéticas que se propagam, e aí nós temos o universo como esse grande, eu conversava com o Haroldo, um amigo há pouco tempo, o universo como esse grande espelho que está exatamente oportunizando que a gente viva as experiências que a gente acredita para que a gente possa fazer a triagem de se aquilo vale a pena, se aquilo é bom, e a gente possa evoluir a partir da experiência que nós próprios criamos, entende? Então, o processo de criação é exatamente um processo onde a gente entra na autorresponsabilidade, e aí eu digo, olha, eu não sou vítima de nada, ninguém é vítima de nada, na verdade eu estou propagando no mundo aquilo que eu acredito, e o universo está me dizendo, nós compreendemos a realidade dessa perspectiva quântica, dessa perspectiva, digamos assim, energética, vibracional, nós vamos começar a perceber que nós estamos num diálogo, nós estamos num diálogo e que nós estamos reproduzindo esse diálogo na nossa vida para que a gente se aprimore, né? Então, todo ser humano, potencialmente, ele traz essa tecnologia extremamente avançada e que nós estamos sendo convidados, esse evento que eu estou organizando aqui de constelações familiares, me possibilitou entrar em contato com grandes consteladores do mundo e saber que o Bert Hellinger ele não constela vítimas, ele disse, não, eu não vou constelar uma pessoa que é vítima, porque a pessoa que é vítima ele está, se você arruma uma solução ele arruma um outro problema, ele está sempre arrumando uma desculpa para dizer que é que o mundo está errado, alguém está errado e ele está certo, entendeu? E aí, o que é que acontece? Ou seja, ele não percebe que ele é a força motriz daquilo que está sendo desencadeado na vida dela. Então, a gente ter essa compreensão é um caminho de aprendizado, é um caminho e isso é diário, né? Isso não significa que nós vamos deixar de ter desafios, só que os desafios a gente transforma eles em oportunidades e à medida que a gente aprende a superá-los, a gente pode compartilhar com as pessoas como você faz, como no teu trabalho, como eu faço e a gente pode expandir o nosso aprendizado, o nosso processo de cura, de autocura para que outras pessoas possam acessar, né? Que a gente está aqui nesse processo de olhar para o outro, né? Como o Haroldo falou, olhar para o outro como o nosso irmão que está no mesmo barco, nós estamos na mesma nave, mãe em terra e que a melhora de cada ser humano transforma o planeta num lugar melhor para se viver. Bom, agora... Deu uma travadinha, né? Ok, voltou, né? Legal, legal. No que realmente você está abordando, que eu acredito que realmente é poderosíssimo, né? que é a gente ter... Eu acredito que, assim, a co-criação da realidade, ela só acontece no momento em que a pessoa se torna autorresponsável de saber que tudo na vida dela ela criou. Sem isso, não existe uma co-criação consciente, né? Uma co-criação consciente de saber o que eu quero para a minha vida, eu saber o que vai acontecer, eu decidir o que vai acontecer, né? Eu decidir o que vai acontecer no meu futuro, né? Eu escolher o que vai acontecer. Às vezes, pode ser que as coisas não vão sair exatamente como a gente quer, mas até quando não sai da forma como a gente quer é porque a gente acredita que tem algo relacionado para o nosso melhor, para o nosso bem. Mesmo quando a gente toma decisão e depois no futuro a gente vai entender o porquê que o que aconteceu que não foi da forma como a gente gostaria que acontecesse, aconteceu de outra forma e certamente no futuro a gente vai ter uma compreensão, um entendimento melhor se a gente for autorresponsável o suficiente de conseguir compreender realmente aquilo que aconteceu aconteceu daquele jeito porque era assim que tinha que acontecer e ponto e eu estou ok com tudo isso. Acredito que todos nós estamos fazendo o melhor que podemos quando nós estamos fazendo as nossas escolhas e pode ser que no futuro a gente venha perceber que as nossas escolhas poderiam ter sido melhores mas a gente não teria conseguido interpretar que aquela escolha poderia ter sido melhor sem tomar aquela escolha inicial. Então, é o que o Steve Jobs falava, você não consegue conectar os pontos olhando para trás, você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você apenas consegue conectar os pontos quando você olha para trás. a questão é que você tem que confiar ou ter fé de que os pontos algum dia vão se conectar no futuro, entendeu? Então, essa crença até da própria cocriação da realidade que nós somos responsáveis por tudo isso, acredito que é fundamental as pessoas buscarem esse autoconhecimento e o conhecimento interno e o conhecimento externo também, principalmente sobre como que opera o universo, entender um pouco mais sobre o universo quântico, sobre energia, sobre onda, se aprofundar realmente tudo isso para que possa se ter uma vida cada vez mais leve, equilibrada, feliz, alegre e que realmente a gente possa abundar, ser cada vez mais próximo porque eu acredito que é o que a gente realmente merece e de uma forma ou de outra, nesse aspecto todo da cocriação de realidade, é inevitável de que a qualidade das nossas perguntas, seja as nossas perguntas internas ou as perguntas que a gente faz para o universo externo vão refletir na realidade em que a gente vai vivenciar, seja no dia de hoje, seja nos próximos dias, nos próximos anos e quando eu falo de perguntas, eu acredito que o coaching em si é uma excelente ferramenta de perguntas, claro que é bem mais amplo do que perguntas, mas a grande base que eu acredito do fundamento do que envolve a ferramenta coaching, a ferramenta em si, coaching, o estudo aprofundado coaching, é baseado na qualidade das perguntas que nós conseguimos fazer para a gente mesmo e para o outro, você falou da programação neurolinguística também, sou um apaixonado, nosso treinamento sempre tem técnicas e ferramentas de programação neurolinguística e eu acredito que a qualidade das nossas perguntas influenciam totalmente a qualidade da realidade que a gente está cocriando. Como que o coaching quântico, essa sua turnê que você está trazendo aqui para os Estados Unidos, que a gente vai estar aqui agora em Orlando na próxima semana, sem ser esse final de semana, no próximo final de semana, você vai estar por aqui, você vai estar lá na região de Nova York também, a gente quase casou a data dos nossos eventos, que o teu aqui é 13, 14, 15, né? Isso, isso. O meu aqui em Orlando vai ser 12, 13 de outubro do mês que vem e 5, 6 de outubro lá em Nova York e o seu é dia 20, 21 e 22, é isso, né? Isso, isso. A gente quase casou aí, quem sabe que a gente não faça alguma coisa em conjunto, né? Claro, claro, com certeza. Falando sobre o coaching quântico, né? Como que a qualidade das perguntas do seu ponto de vista, Wallace, que tem tudo a ver com o coaching quântico, qual o conceito mesmo do coaching quântico, ele pode ser aplicado na prática, no treinamento você traz ferramentas, perguntas que podem também orientar a pessoa a tomar decisões para o futuro dela. Você pode aprofundar um pouquinho sobre como que o coaching quântico pode trazer benefícios para a vida das pessoas? Está ótimo, Tiago. Excelente a sua pergunta. Olha, quando eu pensei em fazer o coaching quântico, o que me inspirou foi que a palavra coach veio de técnico, um treinador. E aí, a minha percepção é que nós propagamos no mundo aquilo que nós somos interiormente. E o primeiro passo desse processo seria treinar primeiro a nós mesmos, ou seja, buscar o aprimoramento interior, fortalecer esse campo de autoconhecimento. ou seja, eu estou fazendo o que aqui? O que é a minha vida? O que é que eu nasci nessa família que eu nasci? O que é que eu vivenciei os desafios que eu vivenciei? Por que eu tive os relacionamentos que tive? Por que eu tive as amizades que tive? Enfim, dentro de um contexto que nos... E dentro de um contexto de autorresponsabilidade que você falou aí. Então, o coaching quântico, ele é um trabalho voltado para o autoconhecimento, para o aprimoramento pessoal. Porque aí, o que é que acontece? Quando eu fortaleço a minha base interior, eu posso levar isso, eu posso levar isso para os meus relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos, profissionais, profissionais e familiares, dentro desse contexto sempre de um aprendizado. Então, o que eu fiz, Thiago, foi unir conhecimentos e criar um roteiro teórico e prático. Porque o que é que acontece? O que é que acontece? Nós precisamos... Quando eu comecei com esse trabalho, quando eu descobri, por exemplo, a homeopatia, eu vi que tinha muitas pessoas que tinham preconceito com a homeopatia. Ou com outras técnicas energéticas, seja o reiki, seja... Enfim, tem muita coisa nova acontecendo aí, muita coisa boa também. Mas muitas pessoas não sabiam direito o que faziam. Então, isso gerava insegurança para as pessoas quando elas perguntavam assim, mas como é que funciona a homeopatia? E como é que funciona o reiki? Como é que funciona isso e aquilo? O tetahillin, sei lá. Enfim, então, essa falta da pessoa ter o conhecimento racional, porque às vezes o que é que acontece? Você vai pegar uma pessoa lá na floresta amazônica que é capaz de se identificar com erva tal e aquelas ervas depois a própria indústria farmacêutica descobre que aquelas ervas têm princípios ativos de cura. A barra de aças também, que é outra técnica muito interessante. Mas aí, o que acontece é que a gente vive num campo da racionalidade e as pessoas perguntam, já foi feita alguma experiência científica sobre isso? Se a pessoa não souber, disseram, não, não foi não, mas eu passei a vida toda e minha família toda se curou com isso. Mas não tem experimento científico, a ciência não comprovou isso, então sinto muito, mas isso não é aceitável. Então, eu parti do princípio que hoje a ciência funciona mais ou menos como uma nova religião. Ou seja, se não tiver o aval da ciência, as pessoas não acreditam, isso gera objeção. Então, isso foi uma lacuna que eu percebi, por isso que eu busquei fundamentar. Então, o coaching é um trabalho todo fundamentado cientificamente, eu peguei a física moderna, peguei a neurociência, epigenética, a psicologia positiva que vem sendo estudada em Harvard, a psiconeuroimunologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos também inicialmente pela Candice Pert, e aí eu busquei trazer esse arcabouço teórico e eu introduzi, eu fiz um, digamos assim, um entrelaçamento com conhecimentos ancestrais. Então, como é que nós mudamos o nosso estado interior? Nós mudamos o nosso estado interior a partir da vibração também das nossas ondas cerebrais. E o estresse, e o estresse hoje, ele reconhecidamente, ele está por trás de pelo menos 80% das doenças crônicas e autoimunes. E quais são dos métodos mais eficazes para você tirar uma pessoa do estresse? Mais simples e mais antigos. Chama-se meditação. Então, eu trouxe... Eu imaginava. É, aí eu trouxe a meditação como uma ferramenta prática. Eu criei algumas meditações que eu chamo de meditações quânticas de cura, onde eu criei um roteiro específico em função da minha experiência de conviver com muitas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm diabetes, que têm câncer, enfim, ou seja, que estão nesse processo de desequilíbrio. Então, a minha ideia é levar para as pessoas não olhar para a doença, mas olhar para a saúde. Ou seja, vamos ter referenciais de pessoas saudáveis, vamos saber o que é que a pessoa está fazendo, entendeu? Quais são os hábitos alimentares dela. Então, hoje, por exemplo, Tiago, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, né? Legal. Eu não tomo medicamento químico, tem cinco anos que eu não tenho um plano de saúde, e aí eu digo para as pessoas, olha, meu plano de saúde é meu estilo de vida, e aí eu busco exatamente no meu dia a dia, eu procuro criar mecanismo onde eu possa me nutrir, porque a nutrição ela vai além do alimento material, né? Claro que o alimento material é importante, mas a gente precisa se nutrir no nível das emoções, a gente precisa se nutrir com qualidade nos nossos relacionamentos que estão associados também à nossa própria nutrição interior e o nosso aprendizado interior, né? No nível mental, no nível emocional, no nível espiritual, e aí a meditação é uma ferramenta muito poderosa. Então eu uso a meditação como uma das ferramentas de trazer a pessoa para um território onde ela pode sair desse blá-blá-blá dos processos dos emaranhamentos e olhar para o vazio, né? Porque dentro da perspectiva quântica o vazio é o campo das possibilidades. O campo das possibilidades. É onde você vai ficar mais presente, simplesmente trazer a pessoa passar um pouco mais de tempo no estado de presença já é algo transformador, né? Transformador. Então a gente tem várias práticas de meditação e outras práticas sistêmicas que eu utilizo. Eu, inclusive, trago um pouco da visão sistêmica do Bert Helling e das chamadas ordens do amor. Eu trago conhecimentos de outras tradições espirituais para mostrar que, na verdade, o que a ciência está fazendo hoje, isso foi acessado já. Isso foi acessado enquanto metodologia e que nós podemos usar a ciência para ancorar esse conhecimento e dar mais empoderamento para as pessoas para elas se sentirem mais seguras. Para ela dizer, não, isso não é coisa do além. Não, é daqui mesmo. É coisa que está dentro de você. Por exemplo, um dos princípios da física quântica que está associado ao teorema de Bell, que é a não localidade quântica, que mostra que nós estamos conectados. essa coisa do todos, somos todos um. Isso é cientificamente comprovado. Você pega um elétron aqui que está correlacionado com o outro e você não tem como separar mais porque eles passam a ser uma única identidade. Então, trazer as pessoas para essa compreensão de que aquilo que elas estão interiorizando, primeiro, elas afetam a elas mesmas e elas afetam o mundo ao redor porque elas criam campos de energia. E aí, a partir do momento que a gente tem essa compreensão e que tudo é vibração e que tudo é energia e que tudo carrega uma informação, então, partindo desse ponto de vista, se eu qualifico essa energia em mim, se eu qualifico essa vibração em mim e a qualidade da informação em mim, eu tenho como propagar isso também com qualidade e criar, digamos assim, condições mais favoráveis de atrair situações mais favoráveis para a minha vida. E aí, como você disse, às vezes as coisas não dão necessariamente, não acontece necessariamente como a gente está esperando. E aí, a gente vai olhar para aquilo dentro de uma perspectiva de dizer, ok, eu aceito as coisas assim, o que é que esse erro que eu cometi, qual é o recado? Porque você vai ver, por exemplo, Tiago, se você pega alguns cientistas que cometeram muito os erros para chegarem ao lugar. Então, eles não se derrotaram, entendeu? Eles disseram, nós vamos baixar a cabeça. Então, e como seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós vamos cometer erros, nós vamos errar, nós vamos nos equivocar. Agora, qual é o aprendizado que você está tirando disso, entendeu? Então, a grande questão é a gente olhar para tudo o que acontece na nossa vida com um olhar amoroso, com um olhar receptivo, com um olhar de aprendiz, porque aí eles dizem, ok, isso apareceu na minha vida, e daí? O que é que eu posso aprender com isso, entende? E aí a gente sai dessa perspectiva, aí você não deixa espaço para a vitimização, você não deixa espaço para o algoz, onde você está criando essas representações e você diz, não, o jogo é comigo. Então, o coaching quântico, ele traz toda uma fundamentação científica para que as pessoas se empoderem e elas se vejam como representações autênticas do que elas querem manifestar. E já que a gente vai adquirir essa compreensão de que o jogo acontece dentro da gente, então a gente vai buscar entender as regras do jogo, de jogar o jogo da vida para ganhar. Mas ganhar pode também significar que em algum momento você vai perder. Vai perder. Entende? É. Em algum momento você é aquela coisa. faz parte, né? É, faz parte. Então, você de repente, a grande questão é, você está envolvido no jogo? Você está indo com vontade de ganhar? Você está fazendo o seu melhor no jogo? Então, a grande questão é essa. E aí, a gente está sempre numa perspectiva de aprendizado. Então, a ideia do coaching quântico é trazer um conhecimento teórico quando as pessoas saiam com ferramentas práticas que elas podem usar para si próprias e podem usar também se ela for um terapeuta, um médico, se ela for uma pessoa, simplesmente uma dona de casa, ou seja, é para um ser humano que está em busca de autoconhecimento. Então, não tem fronteiras. Então, é mais ou menos isso, uma síntese do que eu estou levando, Tiago. A gente tem tido resultados extraordinários aqui no Brasil, na Europa também, tive recentemente em cinco países na Europa. E eu estou muito feliz de estar levando esse trabalho para os Estados Unidos. Está expandindo, está criando novos laços como esse momento que a gente está tendo aqui, quem sabe possíveis parcerias para que a gente possa aprender e trocar e aprender juntos e compartilhar o nosso melhor. Wallace, é extraordinário tudo o que você trouxe para a gente hoje, tudo o que você pode pontuar aqui. Eu tenho certeza absoluta que você tem dias, horas, meses, anos de conhecimento que você poderia continuar aqui compartilhando com a gente dessa maneira tão simples de entender, de uma maneira tão alegre, tão, sabe, plena, transparente, de extrema facilidade de compreensão, porque por mais que a facilidade da comunicação que você esteja comunicando, eu sei que são assuntos extremamente científicos, anos de estudo, eu acredito que você também deve ser um amante de leitura, amante de se aprofundar cada vez mais, de estudar, de entender, de buscar, isso demanda anos para poder realmente ter essa consciência, essa compreensão de tudo que você está abordando, inclusive para quem está, de repente, é uma sugestão minha, quem está começando, de repente, nesse universo, agora, contigo, de estudar, de entender mais sobre si mesmo, sobre a realidade, tenha paciência, tenha paciência, porque é só o começo, todo dia é um começo, todo dia é um aprendizado, todo dia é se aprender, se descobrir e interpretar cada vez mais que a gente está aqui para contribuir, para colaborar, para se tornar umas pessoas melhores e viver o máximo que a gente puder. Eu vou te pedir para que você, em um, dois minutos, eu não sei quanto tempo está alto aqui para acabar o Instagram, porque está dando uma hora aqui agora, então, estou até com um pouco de medo de que de repente acabar cortando aqui do nada, mas acho que ele avisa quando está para acabar. Eu vou te pedir que você aí, resumidamente, possa, enfim, dar as suas palavras finais e... Olá, pessoal, seja super bem-vindo. Eu estava fazendo a transmissão ao vivo agora aqui com o Alas Lima e a transmissão ao vivo cortou exatamente na hora que eu estava com ele. Thaís, a qualidade do vídeo, do áudio aí está ok para você? Deixa eu ver agora aqui se voltou aqui, se está legal aqui. Está ok aí? Está com som ok? Legal. Vamos ver aqui se o Alas vai voltar aqui novamente para poder compartilhar aqui a data final dos eventos. Eu acho que eu sei as datas do evento dele, caso ele não consiga voltar aqui, tá? A data do evento do Alas vai acontecer aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Olha só, dia 20, 21 e 22, tenho quase certeza que são essas datas. Se tiver alguém da equipe dele e quiser deixar, 20, 21 e 22, vai ser em Nova York. Depois vai ter aqui em Orlando na semana, na semana que vem, tá? É dias, deixa eu ver aqui para vocês, dia 13, 14 e 15, tá? De setembro vai acontecer aqui em Orlando, tá? O evento do Alas e se você também não está sabendo, no próximo dia 5 e 6 de... 5 e 6 de outubro, tem o meu treinamento AWAKE que vai acontecer em Nova York, lá em... lá pertinho da Times Square e também dias 12 e 13 de outubro aqui em Orlando o treinamento AWAKE. Aqui, acho que o Alas está por aqui, ó. Vamos ver os finais aqui e a gente conseguir concluir aqui esse nosso bate-papo. Calma aí, vamos ver que você vai chegar. Ô Alas! Oi, Tiago! Olha que incrível! Eu falei, parece até que foi um... Pensamento cria a realidade. A gente está falando exatamente disso e está mais que claro agora. A gente estava acompanhando e viu que o pensamento criou a realidade direitinho, né? O Alas, compartilha com o pessoal aí as tuas datas. Eu compartilhei aqui, acho que eu compartilhei certo, tá? Compartilha e deixa as tuas palavras finais aí para quem está aqui acompanhando a gente, por favor. Tá legal. Então, eu estou chegando terça-feira da próxima semana em Miami. À noite, nós já temos uma palestra. No outro dia, no dia 11, nós já temos outra palestra também em Miami. Depois eu vou para Orlando, nós temos também palestra dia 12 e 13 em Miami. Em Orlando, perdão, né? De Miami eu vou para Orlando. Acho que eu tenho uma palestra durante a manhã em Orlando. E na sexta-feira, nós já começamos o Coaching Quântico. O primeiro dia do Coaching Quântico, Tiago, é um mini workshop de três horas que a gente abre também para quem não se inscreveu ainda, né? O objetivo é que as pessoas que estejam curiosas de saber o que é, possam lá dar uma conferida e nessas três horas nós já damos um conteúdo consistente, fazemos alguma prática e aí as pessoas podem optar. Quem não se inscreveu ainda com antecedência, então existe essa possibilidade, normalmente a gente faz dessa forma. A partir do sábado só pode seguir quem se inscrever no curso. Então, sábado e domingo, então 13, 14 e 15 em Orlando, depois nós vamos para Nova York, vou fazer uma série de palestras também lá em Nova York e aí 20, 21 e 22 nós estaremos fazendo o Coaching Quântico em Nova York e uma série de palestras também durante a semana. Já na terça-feira eu tenho palestra em Nova York, né? Depois nós vamos para Boston e Boston 27, 28 e 29 nós falamos também o Coaching Quântico e teremos já na terça-feira, dia 24, eu já tenho um palestra em Boston, então terça, quarta e quinta eu vou ter palestras lá em Boston, então está com a agenda bem cheia também de palestras. A ideia dessas palestras é trazer para públicos diferentes, né? Para que as pessoas conheçam, se sensibilizem, tirem as suas dúvidas, né? Porque muita gente não conhece esse trabalho que eu estou fazendo, né? Então a ideia que as pessoas possam ali perguntar, eu trago um conteúdo já relevante, né? Para as pessoas perceberem como isso, como a grande questão é como eu posso usar isso na minha vida, né? Se você está com problema de saúde, se você está com dificuldade na sua relação com o dinheiro, questão das finanças, sucesso profissional, autoestima, enfim, então a gente busca trazer uma visão bem ampla que é tudo está ligado a relação que nós temos com nós mesmos. Então se a gente aprende a conviver melhor com nós mesmos e aceitar a vida como ela é, não de forma resignada, mas como uma fonte de aprendizado e transformação, então as coisas se abrem, né? E aí nós vamos depois para Los Angeles, 4, 5 e 6 de outubro em Los Angeles, também durante, chego na segunda, na terça-feira eu já tenho um palestra em Los Angeles, nós vamos seguir mais ou menos esse roteiro fazendo palestras e no sexto sábado e domingo a gente faz o coach com antes. E eu encerro, eu dou um intervalo, eu vou para Boulder, lá no Colorado, que é uma cidade de maior qualidade de vida nos Estados Unidos, eu estou muito curioso de conhecer essa cidade e depois disso eu vou para Dallas, onde a gente fecha lá em Dallas, 18, 19 e 20, onde eu vou inclusive comemorar meu aniversário em Dallas, né? Não é por acaso que eu estou indo comemorar em Dallas, então eu vou fechar e aí a gente encerra, né? Na segunda-feira eu já estou de volta para o Brasil. Então é mais ou menos aí o que eu deixo de recado para as pessoas, Tiago, é algo que eu tenho buscado trabalhar na relação comigo, né? E que faz parte do meu próprio aprendizado, que é a gente nunca deixar ninguém tirar a nossa esperança, entendeu? nunca deixar que ninguém nos influencie tirando a nossa força, o nosso vigor, né? E que mesmo quando alguém nos decepcione, mesmo quando alguém se coloque na nossa vida, muitas vezes parecendo que é um obstáculo, é uma fonte de aprendizado, é uma fonte de crescimento. Mas, sobretudo, sobretudo, que nós nunca dermos corda, alimente a nossa própria voz que nos tira a nossa força, o nosso poder interior. Porque o que está acontecendo é que está havendo uma onda muito forte de suicídio, de depressão, né? E que as pessoas se conectem a algo que seja maior do que elas, é um propósito, né? Ou seja, nessa perspectiva de fazer o bem para si, fazer o bem para si, ele é inseparável de fazer o bem para as pessoas que a gente convive. E é dessa forma que nós impactamos o mundo, né? E está aberto, está aberto para fazer novas perguntas também, né? Fazer novas perguntas e tirar da vida toda a fonte de aprendizado que ela nos proporciona, sempre olhando também para o nosso grande referencial que são os nossos pais, né? Ou seja, entender que nós viemos para a vida através de dois seres humanos e que isso não foi por acaso. Ou seja, os nossos pais, a matriz que nos gerou tem um papel muito importante. Então, olhar com amor, com carinho, com compaixão, também nessa perspectiva de aprendizado, de autoconhecimento, nos possibilita transformar os desafios em fontes sempre de aprendizado e um propulsor evolutivo, né? Que faz com que a vida, a nossa vida tenha sentido. No sábado, eu estarei fazendo, inclusive, também uma live às 21 horas com a Roberta Fernandes, que é uma nutricionista, coach lá de Dallas e nós vamos estar falando sobre isso, sobre depressão, suicídio e a questão de dar sentido à vida. No domingo, eu estarei fazendo uma live com a Simone Arrojo, que é uma das grandes consteladoras aqui no Brasil e o juiz Sam Stosch, que é o criador do direito sistêmico, a maior autoridade do mundo sobre direito sistêmico e que é exatamente como você resolver conflitos, não nessa lógica de um é vítima e o outro é o algoz, mas trazendo essa corresponsabilidade e o aprendizado que o desafio nos proporciona. Então que todos possam olhar para os conflitos que estejam vivendo, as dificuldades que estejam vivendo, os desafios que estejam vivendo como fontes de aprendizados. Olhar é colocar um olhar amoroso e compassivo, porque a vida não está para nos punir, ela está criando sempre, digamos assim, são trampolins que estão nos empurrando para que a gente acesse o nosso melhor. Então esse é o recado final que eu deixo para as pessoas. E na próxima semana nós estaremos aí, será um prazer te conhecer pessoalmente. igualmente, igualmente, é isso aí. A vida está aqui para nos dar presentes maravilhosos como foi aqui esse bate-papo aqui hoje. Aprendi demais aqui com você e tenho certeza absoluta que no próximo final de semana. Sem certeza, agora o outro, pessoal. esse. A gente vai aprender ainda muito mais. Fala-se, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Quem estiver acompanhando a gente aqui ou estiver acessando no replay. Depois vai lá acompanha também o trabalho do Wallace, você que chegou agora de repente nessa transmissão, a gente fez uma hora. Vivo aqui muito conteúdo, muita informação assim, de altíssimo nível. Acessa o replay, vai ficar aí disponível 24 horas. Então assiste que está realmente extraordinário e a gente se vê aqui na próxima semana. Wallace, muito boa noite para você, um grande abraço mais uma vez. Obrigado por tudo e um abração também para todo mundo que está aqui acompanhando aqui. Tchau, tchau. Boa noite, Thiago. Foi um grande prazer. Tchau, tchau. Um abraço a todos que assistiram a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.